Música Meus amigos do canal Isaías Neres Eu sou Isaías Neres e estou hoje aqui com uma pessoa muito importante Na história da nossa cidade de Buriticupu Uma pessoa pioneira no projeto de colonização Que teve uma grande participação na criação de Buriticupu Depois no desenvolvimento dessa região E hoje se encontra aqui conosco, nos dando o prazer de estar conversando conosco Hoje, nessa manhã, é o seu Edmundo O seu Edmundo tem uma relação muito grande, inclusive, com os índios aqui da nossa região Eu gostaria que o seu Edmundo contasse para nós Como foi a sua chegada aqui em Buriticupu Qual foi a sua relação com esse povo indígena Se foi com os Guajajara, com os Guajá Como é que foi, seu Edmundo? Quando eu vim para cá, foi do Pico, do Topoga De Santa Luzinha Para cá, para Sailão E nessa época O Topoga era de Pernambuco Da linha de frente eu vim Não é? Deu um tom porcadinho de Guajajara e Guajá E nessa época Ninguém queria vir na linha de frente Era muito perigoso Era cerrado, não tinha água Era aquele problema Mas tinha água de cipó De Itabocas Até E terminou Saí das Caimões Que ano foi, seu Edmundo? Começou em 1976 Deu a iniciação O chefe da equipe De linha de frente Era o Raimundo Polícia Direção de Santa Luzinha Então deve ter sido em 72, né? 72 Aí Nosso companheiro daqui Era o da frente Era o bigode Bigode Ele morreu aqui no segundo lucro Na época Ficou Aí foi tempo que terminou E fui-me embora O senhor tinha quantos anos Quando o senhor chegou no Buritico Público? Eu tinha mais ou menos Uns 29 anos E hoje o senhor tem 77? 77 Aí depois eu vim Voltei novamente Pela organização Me chamaram Eu vim em 70 75 Fui-me embora daqui Em 77 Sérgio Aí Estação tem mês Nessa época Aí me casei aqui O senhor também foi o primeiro Borracheiro daqui, né? Fui o primeiro borracheiro daqui Naquela época Ninguém sabia mexer com borracharia Aí eu botei Na borracheira E só tinha borracheiro em Santa Luzia do Tide E saí lá O senhor Edmundo Nesse caso O senhor me disse que casou aqui, né? Quer dizer, eu casei em Santa Luzia do Tide A pessoa era daqui A esposa daqui, né? Qual era a sua relação Com os índios aqui da região? Olha, quando eu vim pra cá Eu morava ali no porto dos índios Né? Ali na Funaia Que hoje é Funaia Na época era SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio Hoje é Funaia Ali no município do Banra de Nalda E agora já 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 do lado Eu vim Minha função era Quando os índios Pra aproximar Se eu falava Com ele Pra deixar passar O pico Então, naquela época Ele Viu os índios Daí do Do arame Por dentro Uma rarras picada E era aquele Eu fui lá no alí Aí Caso No caso Os índios Lhe conhecia, né? Conhecia Sério O capitão Alcídio No rio Gente Eu Ensino, né? Foi lá Ele andou Os outros Era pro agrar Esse Ele Não tinha contato Contato E a mesma rarras As picadas, né? Era conclusão Mas não dormia Era mal Aí Já veio Aquela época Pessoal Agora o seu Edmundo Ele vai falar Alguns dialetos Da tribo Guajajara Ele vai dizer Em português E depois Vai falar No dialeto Do índio Vai lá, Sérgio Olha, pessoal Padre De homens Taú Pitereu Acanga Padre Quer dizer Pitereu É padre Acanga Porque ele tem A cabeça Velada Não É Mas Qualquer Perfeito Deixo É Par Glen